Novidade no Shop Web TV, Prime Auto Shopping, Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme, Avenida Joaquina Ramalho, 929. Mais do que um shopping, um mundo novo, com mais de 400 ofertas, entre novos e semi-novos. Vamos conferir? Aqui na Top Car Multimarcas, você vai encontrar esse Lancer GT completinho, única dona, 2013, de 54.900 por 53.900. E tem oferta também aqui na Racing Multimarcas, esse Prisma LTZ, top de linha automático, 2015, só 25 mil quilômetros. Tem desconto de 44 mil por 43. Mais uma oferta aqui da Prime Auto Shopping, aqui na HDG Automóveis, você vai encontrar esse Ford Fiesta Sedan Class 1.6, completo, mais airbag e ABS. 2012, com apenas 13 mil quilômetros rodados, de 30.900 por 28.900. E as ofertas não param aqui na D2 Multimarcas, você vai encontrar esse Cobalt lindo LT completo, 2013, de 41.990, com desconto agora 38.990. Aqui na Sunny Multimarcas, tem esse lindo Corolla GLI 1.8, automático, bancos em couro, 2012, 68 mil quilômetros, com desconto de 50.900 por 49.900. Na Evox Motors, você vai encontrar esse Duster 1.6, a expressão único dono, de 44.900 por 42.900, 54 mil quilômetros, aproveita. Ofertas imperdíveis para você sair daqui com as melhores negociações, sem contar com a estrutura completa, com financeira, corretora, despachante, inspeção veicular, instalação de rastreador, tudo para você sair daqui com o seu carro pronto para rodar. Marginal, Tietê, Ponte da Vila Guilherme, Avenida Joaquina Ramalho, 929. Prime Auto Shopping, esperando você!